Salve galera, hoje eu vim aqui em São José dos Campos, perto da minha cidade Vim aqui resolver umas coisas de documentos de novo Tirar meu passaporte, tá ligado? Deixar um bagulho da hora Pra novas novidades aí pra vocês aí Vamos viajar pelo mundo afora aí, mano Né, amor? Ela também vai tirar, né? Que é minha companhia, né, mano? Do que? Então, não falei o que é Não, eu não falei o que é Não, mas não falei o que vai acontecer Viajar, vai viajar, é como se fosse ali Não, galera, é mentira, eu não vou nada Não, também não vai ser esse idiota Acabamos de comer um Sambo Whey De 15 Gostou de comer, amor? Encheu? Sim, vou até cantar uma música pra galera aí De mulher pra mulher Sambo E aí E aí Obrigado.